Olá amigos, estamos começando mais um Através da Música E hoje vamos receber um artista genial, um compositor inspiradíssimo, com uma voz abençoada Estou falando do meu querido amigo, o cantor e compositor João Caetano Cá em cima estou, bem por cima sou Tudo que o chão proibiu Tudo aqui me uniu, só o céu me vê Vendo o povo seguir Segue sorrindo esquecido Vai sendo seguido por quem vai sorrir Vivo e os passos são tantos que volto a contar Cá em cima estou, bem por cima sou Tudo que o chão proibiu Tudo aqui me uniu, só o céu me vê Vendo o povo seguir Voltas, vou dando mais voltas E a roda rodando me mostra o que há Luzes, a gente pequena E eu bem por cima Cai sim estou, bem por cima sou Tudo que o chão proibiu Tudo aqui me uniu, só o céu me vê Vendo o povo seguir Volto eu vou dando mais voltas E a roda ameaça Mais voltas não dá Desço e o chão me esperando Me mostro o que sou Luzes, a gente pequena Que maravilha, João Gaetano Que prazer, Fernando, estar aqui Quanto tempo que eu estou esperando por esse momento, cara Começar com uma canção tão importante, tão linda, tão carinhosa Que faz parte tanto da história das pessoas aqui em Goiás A história da música goiana Muito bacana, seja bem-vindo, cara Obrigado, prazer enorme estar aqui Tantas e tantas vezes ouvi falar E eu queria esse momento se realizar, estar realizando agora Pra sempre, né? João, essa canção, né? Roda Gigante que você fez em parceria com Tavinho Daia Canhou festivais com ela Participou do Fantástico com ela Gravou discos e tudo mais É uma coisa que você jamais pode deixar de cantar, não é? É, é uma coisa impressionante E a facilidade, que ela é uma música muito intuitiva, né? Que quando se coloca no show, seja na abertura, no meio, no final Ela é sempre muito bem-vinda Porque as pessoas identificam Principalmente as pessoas que viveram a década de 70 Onde existia uma efervescência cultural tão grande, né? Muito grande no Brasil E Goiás estava, bem dizer, chupando isso, né? Presente É, Caetano, Gil, Ivanins, Milton Nascimento E a gente, garoto ainda, né? Querendo essa influência É, participou de um festival universitário E que eu era de menor Não era universitário E essa música teve que entrar no nome de universitário Olha aí Então, na inscrição, ela não era João Caetano, não E você que cantou? E eu que cantei Maravilha demais Olha, o que a gente percebe, João, é Que todas as vezes Quer seja no palco Quer seja nas nossas rodinhas E aqui e agora Que a emoção vem sempre da mesma maneira, né? Naturalmente Obviamente que a sua pessoa Quando fala, né? Com muita propriedade do meu trabalho Me emociona muito Porque você conhece todas as trilhas que eu passei Verdade, é Todos os caminhos E encontramos por várias vezes E iremos encontrar sempre Eu tive o privilégio de estar Muito próximo do João Desde quase a... O início da carreira, né? Turma da Pericota Aquela coisa ali Que eu já namorava de longe Mas eu conheci você No comunicação Sim E você quase que não deixava ninguém ganhar, né? Era um campeão Você e o Iria José O Iria José Nas interpretações E você Nas canções E o Cícero Cavalcante também Cícero Cavalcante Compositor Não deixava pra ninguém Maurinho, né? Maurinho Tanta gente maravilhosa ali Silvio Barbosa Naquela época você estava Começando o curso de medicina? Não, não Ainda estava Estudava no Ateneo do Bosco Fazia aquela história Naquela época era científico Eu fazia o primeiro científico Que foi em 69 Eu não conseguia entrar Mas em 70 Eu conseguia entrar No festival Que inclusive O meu parceiro Não era Tavini Ah, não era o Tavini? Não, era o Tavini, não Quem era? Era um colega da Pericota Maurício Palmeston Que já se foi Mas um grande poeta E foi o último a embarcar Apague a luz do aeroporto Como é que era isso? Você lembra? Era uma coisa impressionante O Pasquim Que dominava aquela coisa Do jornalismo O Brasil todo O Brasil todo Ele trouxe Estampado Aquela história de Brasil O Amo O Deixo Então veio aquele Aquela caretista Aquele slogan Que dizia Acho que não sei dizer Quem é o autor Mas o último a embarcar Apague a luz do aeroporto E o Maurício Palmeston Muito sabiamente Pegou uma canção Eu olhava como No momento Que parecia Uma coisa de mais contexto Na época pra isso Os Mutantes Que é onde eu consegui Talvez até puxar Como uma inspiração Daquilo É importante levar recordações O livro da estante Fotos e brasões Revisem seu inglês Oh yes Very good Thank you Mas levem feijoada E doce de caju Oh yes História do Brasil Eu queria que a gente Cantasse mais um pouco Sim Fronteiras Pronteiras 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 Pelo lado de cima Tem o Tocantins Do lado direito As Minas Gerais Um pedaço da Bahia E nada demais Falta o barulho do mar Parando de desenhar Mato Grosso do sul Mato Grosso sem sul Cobrindo o desenho Céu muito azul Todo dia de dia Cheinho de sol Que desemboca na noite Pra lua brilhar Junto às estrelas do ar Esse que é meu lugar Fica longe do seu Você pode chegar Venha ver o imperador No fim derrotar o infiel É que em briga de moro É melhor ser cristão Quando o sereno cair Vai serenar sua dor Vai lavar o teu peito Limpar sua voz Você pode cantar Modinhas que nunca aprendeu Você vai ser feliz Apenas com o que Deus me deu Você pode cantar Modinhas que nunca aprendeu Você vai ser feliz Apenas com o que Deus me deu Pelo lado de cima tem o Tocantins Do lado direito as Minas Gerais Um pedacinho da Bahia E nada demais Falta o barulho do mar Parando de desenhar Mato Grosso do Sul Mato Grosso sem sol Venha ver o imperador No fim derrotar o infiel É que em briga de moro É melhor ser cristão Quando o sereno cair Quando o sereno cair Vai serenar sua dor Vai lavar o seu peito Limpar sua voz Você pode cantar Modinhas que nunca aprendeu Você vai ser feliz Apenas com o que Deus me deu Você pode cantar Modinhas que nunca aprendeu Você vai ser feliz Apenas com o que Deus me deu Eita rapaz Lembra do canto da gente? Que maravilha, né? Cantamos essa música lá em Viena Foi uma coisa incrível Que abria um cartão de visita Abria dizendo de onde a gente vinha Que é muito importante na vida, né João? É Exatamente Quantos anos de Rio de Janeiro? 36 36 anos de Rio de Janeiro Sem sotaque, né? É, a coisa mais incrível É que você não perdeu A característica de um compositor Que tem a marca mesmo da Goianidade O jeito de falar Sim O amor pelas comidas, né João? Doce de leite Meu mal, meu grande mal Mas antes de mais nada Eu queria que você deixasse aqui Aqui na Câmara da Verdade O seu RG Quem é João Caetano? João Caetano Filho de Geraldo Caetano de Almeida Maria Alves Caetano Nascido em 31 de março de 1952 Na Fazenda Buriti Município de Moçâmites Cujo RG é 211, 311 e SSPGO Muitos irmãos, né João? Oito irmãos Maravilha, hein? Quatro homens Quatro mulheres E como a terra já era muito parca, né? Era muito pouco terreno para dividir Como veio as gerações antigas do meu pai Dividindo os terrenos para que continuassem lavradores Ele teve a história, a grande, né? Sapiência, a grande sabedoria de nos levar para Goiás Velho Um berço cultural tão maravilhoso nos anos 50 Isso foi quando? Em 1956 Então você tinha cinco anos e três? Quatro anos Quatro anos, né? Quatro anos foi rumo a Goiás E os outros dois irmãos já foram antes para fazer todo aquele curso E aí foram basicamente 14, 12 anos de Goiás Vamos cantar mais? Vamos cantar mais Agora a gente vai fazer o quê? Pega, pega Que é um marco de sua carreira, né? Essa é um marco Porque o Teatro Goiânia é aquele tamanho, um menino tão pequeno Uma gaita no palco E aquela situação de que não tinha voz para poder pegar o microfone Não tinha experiência nenhuma E vem aquela turma de fora e fala Essa música é muito boa E eu comecei a acreditar E ganhou o festival, né? Ganhou o festival E está com você até hoje, né? Pega o riso do retrato Pega esse cansaço Joga numa rede Quero ver Vê se dá um jeito de não me esquecer Deixa de te preocupar Pega a cor da ventana e larga o desespero Larga desse medo de esperar Pega tudo que é beleza e olha lá Vê se não vai me esquecer Pega a paz de qualquer desses berços Agarra na conta o velho terço Agarra esse sono que vem vindo E dorme tranquilo, e dorme rindo Segura a saudade que já vem Pra te cobrir, pra te esquentar Desliga esse rádio, esse ruído Segura o silêncio dessa noite Segura a saudade tantas noites Segura esse amor Pois quem viver verá Pega o riso do retrato Pega esse cansaço Joga numa rede Eu quero ver Vê se dá um jeito de não me esquecer Deixa de te preocupar Pega a cor da ventania Larga o desespero Larga desse medo de esperar Pega tudo que é beleza E olha lá Vê se não vai me esquecer A força da autenticidade da música De João Caetano Aqui no Através da Música A gente volta daqui a pouquinho Não sai daí, tá? A Lei Maria da Penha criou mecanismos Para o enfrentamento à violência doméstica E familiar contra a mulher Resgatando o valor da família na sociedade Esta é uma grande conquista Denuncie, não abra mão desse direito Todo cuidado é pouco na hora de enviar fotos, vídeos ou bater papo pela internet Você sabe com quem seu filho conversa pela internet? Nem ele É com muita honra que a gente recebe hoje aqui no Através da Música O cantor e compositor João Caetano Tão distante Tão distante guardado no coração Dividindo com a vida a qualquer lugar Vez por outra aparece Num sonho curto qualquer E me fala sorrindo Sorrindo eu quero te ver Me beija chorando eu quero te ver Na urgência do corpo eu quero muito você Tão guardado e distante Tão guardado e distante do coração Amassado na vida em qualquer lugar É você o retrato não passa de um triste papel Que esquecia de tudo ao anoitecer Me beijava de leve ao amanhecer E as promessas juradas Que sofrimento você Entranhada em minhas lembranças E não dividiu o que eu sofri Por todos os tropeços que eu caí Por todos os frutos que eu não vi Eu não esqueci Não te esqueci Não quero mais Eu não esqueci Entranhada em minhas lembranças E não dividiu o que eu sofri Por todos os tropeços que eu caí Por todos os frutos que eu não vi Eu não esqueci Não te esqueci Não quero, não quero mais Outra música de festival, né? Outra música de festival, anos 80 já Já mais recente, né? Eu participei desse festival também Essa premiação da sua música, da minha Nos deu a oportunidade de gravar um disco, né? No Rio de Janeiro, foi muito bacana E essa música rendeu muita coisa interessante Ela tem uma gravação muito bonita, Cláudia Vieira Muito bonita E é uma parceria sua com o Ricardo Leão E o Tavinho Daia, né? Me fala desses dois parceiros aí Ricardo, a diferença de idade naquela época Quando você tem 17 e alguém tem 12 É muito grande, né? É muito grande, é Significativa Eu fui convidado pelo Fábio André Pela Dona Neuza São os pais do Ricardo? Os pais do Ricardo, exatamente Para ir na rua 18, onde o Ricardo morava Eu e o Estércio, querido Estércio Maestro, queridíssimo, né? Para poder dar uma analisada de novo Vocês vêm em casa Porque eu tenho um menino que está tocando um piano Fazendo umas coisas lá E fez uma música que eu estou querendo botar no festival Você é um maestro querido E você é um participante de festival Vem dar opinião Foi aí que eu conheci o Ricardo E aí nunca mais a gente se largou Fizemos Triste Papel Nas Terras nos Mares O Circo, enfim E o Tavim Dyer também acolheu algumas vezes Essa nossa parceria botando as letras E o Ricardo é mais rígido que eu Eu não gostei dessa frase E ele sempre tocando os pianos E fazendo os arranjos nossos, né, João? Sempre Para a nossa felicidade, né? E a parceria com o Tavim? Esse é um casamento absolutamente O principal da minha vida, né? Porque, como eu disse anteriormente O primeiro festival não era ele o parceiro Mas o Teteto, o irmão dele Era meu colega de escola Lá do Ateneu E falou Puxa vida, sua melodia tem uma coisa Tão de Goiás E meu irmão Nós somos de lá, né? Nisse Monteiro Dyer Foi roubada pelo árabe Pelo doutor Nasser Pelo doutor Said Miguel Dyer, né? E a história é muito bonita E os dois meninos ali Começou a fazer algumas letras E a primeira canção que realmente me emocionou Que a gente fez a abertura do programa Foi Roda Gigante E eu, então, tive a sensação De que eu tinha achado o meu parceiro Para a vida toda, né? Interessante Logo depois, você Tempos atrás Você fez Cometeu algum adultério aí Poético, né? Passou a se escrever com o Shaul Mas também é impossível, né? Eu verificar a parceria Tão nobre de vocês dois E ele é aguçado, né? Nesse lado de prosaico Poético, né? Uma pessoa que está na alma dele Você vê que transparente ali E a poesia, né? Transparece mesmo Então foi uma experiência muito boa, né? Uma roubada Tavinho se filmou Não sei se você ficou enciumado também Mas foi uma situação muito boa, né? Eu sou infiel também, poeticamente Tem vários parceiros João, uma música importante sua Com o Tavinho Dyer Que lançou a Maria Eugênia No cenário da música, né? Ela foi lançada assim De maneira espetacular Com duas canções suas Uma é Parece Que você vai cantar depois E agora o Novilha Vamos lá? Novilha, novilha sim Eu agarrei A crina do cavalo E mesmo em pela Eu fui rasgando o mato O vento forte Chuva só de um lado Cabeça abaixo Um olho mais fechado Mas eu vou pegar Ai, eu vou pegar Essa novilha Arisca corajosa Fica um desafio Não vai me escapar Igual você Zombou do meu olhar Mudou de rumo Quis outro lugar Rapaz, mas moço pronto Pra folgar Rapaz, cheiroso lá Da capital Mas eu vou chegar Ah, eu vou chegar Essa novilha Arisca corajosa Fica um desafio Não vai me escapar Ei, coração sofredor Ei, coração prisioneiro Eu agarrei Na crina do cavalo E mesmo em pela Eu fui rasgando o mato O vento forte Chuva só de um lado Cabeça abaixo É um olho mais fechado Mas eu vou pegar Ah, eu vou pegar Essa novilha Arisca corajosa Fica um desafio Não vai me escapar Ei, coração sofredor Ei, coração prisioneiro Ei, coração sofredor Ei, coração prisioneiro Genial, genial João Caetano, você tem Aquilo que todo artista Precisa ter, né O repertório Coerente O repertório Que acompanha O artista A vida toda E que As pessoas Têm a empatia Do artista E o repertório Comenta isso É, eu E é engraçado Que isso é crescente Assim Eu acho que Era muito distante Não sou Nada metido A intérprete Mas se você Fala da tua letra Se fala da tua canção Com dignidade Aquilo é verdadeiro Aquilo você viveu Aquilo você vive As coisas vão cada vez mais Se parecendo Olhando de frente E eu acho que o tempo Faz amadurecer isso também A partir do momento Que você tem aquele consenso De que As pessoas amam Seu trabalho Amam o que você faz Sonham com a poesia Que você emite Você cada vez Vai se sentindo Mais engrandecido Com aquilo Uma felicidade muito grande E aí você passa A se mostrar mais E chega aquela hora Mágica Que o repertório E o artista Se confundem Isso Esse é o ponto fundamental É sabido Que você é um homem De múltiplas faces De múltiplos talentos Você é médico Cardiologista Muito talentoso Hoje em dia Você é um designer De móveis Um cantor Compositor Já lidou com a moda De maneira esplêndida Então aqui na Câmara do Amor Eu queria que você Se talvez pudesse Dividir Aquilo que você Herdou da Dona Quita E aquilo que você Herdou do seu pai Dá pra definir isso? Pra separar? Identificar? Da Dona Quita Isso que vocês estão vendo Que é A emoção A flor da pele É uma pessoa Extremamente dócil Com todas as pessoas As mais humildes possíveis Ela é uma pessoa doce Uma pessoa muito boa E eu sempre tive isso Como exemplo Obviamente nesse caminho Da gente A gente se perde muito É muita poluição E ela é muito mais pura Porque da fazenda De acreditar Nos pássaros Na terra É uma pessoa muito pura Já com quase 90 anos E o seu Geraldo O lado determinado Foca em alguma coisa Segue Mas não tira A atenção Daquilo que você quer Essa disciplina Foi muito seu Geraldo E uma conduta Sem exemplar Aquela coisa de que Eu me lembro bem Em Goiás Que eu fico emocionado Quando eu falo disso É que às vezes Os colegas De primário Faziam alguma bagunça No colégio Santana E os pais Sempre achavam Que eles não tinham Absolutamente culpa Daquilo Nem falavam Com os Os professores Nada disso Meu pai procurava Esclarecer O que aconteceu Ele é meu filho Mas ele pode ter errado E isso sempre Eu levei com muita dignidade Porque os outros amigos Cresciam também Soberbos E eu aprendi com ele A humildade Então São esses Os dois maiores Amores da minha vida E isso está guardado Para sempre No seu coração Sem dúvida E canta Meu coração Sim E a cantoria Do meu pai também Que foi muito forte Para mim E ele só Você falando Na música Meu coração Do Pantanal Eu me lembro É do Pantanal Do Pantanal Foi aí que ele viu Eu com a medicina Eu com a moda Com lojas Ele falou Meu filho Se você tem esses 14 anos de medicina E é por mim Eu vendo você Sendo tema De uma novela Que é parecido Com a sua vida Você deixa a medicina Faça esse sonho Que você sempre quis Isso foi uma força Essa autorização Foi Eu não dizia nada Mas ele Sacava isso Sacava isso Meu coração Já sabe Que o céu Não quer mais me amar Não bate mais junto Está na distância Não sabe voltar Ficou nas planícies Mais alvoradas No entardecer Nas águas profundas Perdido Nas matas Do Pantanal Meu coração É um animal Que se libertou Agora é escravo Da liberdade Que o campo criou Dono das chuvas Rumo dos ventos Pó do sertão Raiz espalhada No chão Na chapada Do Pantanal Tem o cheiro Das folhas No chão Tem o gosto Das terras Sem fim Tem o jeito O macio Dos rios Que fogem Do mar Não se Duda Não tem pouso Nem hora Ninguém Mas espera No fim De algum dia Quem sabe Para Meu coração Já sabe Que o seu Não quer mais Me amar A magia e a emoção Da música de João Caetano Aqui no Através da Música Que volta daqui a pouquinho A Lei Maria da Penha Criou mecanismos Para o enfrentamento A violência doméstica E familiar contra a mulher Resgatando o valor da família Na sociedade Esta é uma grande conquista Denuncie Não abra mão Nesse direito Todo cuidado É pouco Na hora De enviar fotos Vídeos Ou bater papo Pela internet Você sabe Com quem Seu filho Conversa Pela internet Nem ele Aqui no Através da Música Hoje estamos recebendo A figura Carismática e talentosa Do cantor e compositor João Caetano Você sabe Onde fica Goiás Não Aqui no coração Deixou Para trás A cruz Bandeirante Morreu De paixão Guardou Para si Ficou Como antes A cada estação Deu volta Por cima Casou-se Menina Ao luar Do sertão Virou Vila boa Mas sempre Ressoa No meu coração Você sabe Você sabe Onde fica Goiás Não Aqui no meu coração Ficou Ficou a saudade A cama do teu fogaréu Seu manto de prata e a voz embargada de cor a canção. O amor infinito te deixou guardada no meu coração. Você sabe onde fica Goiás, bem no fundo do meu coração. Quer uma água aí, cara? Que maravilha de música, hein? Letra do Shaul. E tem umas imagens fantásticas aí, né? Tem, tem. Tem uns achados poéticos aí. Não tem quem me veja distante da chama. É, do seu fogaréu, né? É muito bacana. E essa música é 2002, né? Se vão 12 anos que essa música foi lançada através de um clipe para o governo de Goiás. E que causou uma comoção poética no estado de Goiás. Por onde a gente passava com essa música, até em Viena também. Foi tudo uma coisa interessante porque essa coisa mexe com a autoestima da cidade, do estado, do povo, né, João? É. E a cidade estava completamente, sabe, ferida por tudo que tinha acontecido, aquela enchente, né? Então era realmente levantar esse amor pela cidade, essa coisa tão linda que aconteceu. E os nossos shows pelo interior nessa época do Canta Gente foram vibrantes, né? Essa música é uma música lenta. Em praça pública existia um silêncio, assim. Aquele silêncio muito mais maravilhoso do que as palmas de tudo, né? Quem fez a cabeça de João Caetano musicalmente? É, eu acho que a música brasileira que existia nessa época, misturada com essa coisa do sertanejo, né? Essa mistura de na cidade durante oito meses e quatro meses basicamente na roça, na fazenda, né? Essa mistura é a essência de tudo. E depois as próprias informações culturais, essa coisa que o Brasil de Minas Gerais surgia, uma cantiga que me agradava muito. Aprendi a tocá-la. Então todas essas coisas, as ideias são tomadas e emprestadas de uma maneira que vai crescendo, né? O seu compositor preferido? Meu compositor preferido, mas eu não tenho a menor dúvida, que é Chico Buarque de Holanda. Faz um trechinho aí do Geni, que eu acho que a melhor interpretação dessa música é a sua. De tudo que é negro torto, do mangue ao cais do porto, ela já foi namorada. O seu corpo é dos errantes, dos cegos, dos retirantes, e de quem não tem mais nada. É uma canção impressionante. O diretor tá me acenando lá. Deixa, Perilho, deixa o homem cantar essa música. Nasce assim desde menina, na garagem, na cantina, atrás do tanque, no mato. É a rainha dos detentos, das loucas, dos lazarentos, dos moleques de internato. E também vai a miúde, com os velhinhos sem saúde, com as viúvas sem polvir. Mas ela é um poço de bondade, e é por isso que a cidade vive sempre a repetir. Joga pedra na geni, joga pedra na geni, ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir. Se ela dá pra qualquer um, maldita geni. Um dia surgiu brilhante, entre nuvens flutuantes, um enorme Zé Pelim. E a coisa vai caminhando, a gente... Chico Buarque de Holanda, né? Interessante. Retratos do Brasil, outra música em parceria com Shaul, que rendeu a abertura da novela, que você fez brilhantemente um dueto com Sérgio Reis. Sérgio Reis, é. Essa novela passou pouco tempo atrás, né? Passou pouco tempo, 2006, talvez. É. Mais ou menos isso. Não é? Simpático, foi um negócio super bacana. Mas, realmente, foi das primeiras situações em que eu peguei uma letra, que você faz sempre, né? Pegar uma letra e musicar. Shaul me falou desse poema e a gente seguiu adiante. O branco, o negro, o índio é o Brasil, carnaval na terra do futebol, pimenta de cheiro no arroz, a verde floresta tropical. Que o lombo livre da dor, a dança é dos carajás, o mar é do pescador. Bate o pé na catira, seu doutor, o batuque da África do Sol, fez o samba de roda do Brasil, navegar para além do além mar. Carnaval, cachaça e canavial, ouro das Minas Gerais, café, açúcar e sal. Dessa mistura de raças tem os retratos do Brasil, tira o leite, o mel, muda de nome os orixás. Cadê minha senha nega, fulor? Quem sabe o beabato, o pinagô, branco, negro, índio, índio, branco, negro, branco, negro, índio, índio, branco, negro. Fantástico, hein? João, como anda a sua vida hoje no Rio de Janeiro? Depois de 36 anos, fazendo a medicina, se especializando, depois com as lojas e agora o arquivo contemporâneo, né? O que vem a ser isso? Por isso que eu te dizia anteriormente, porque esses passos dados, eles são pequenos, mas são milhares de passos e a minha vida foi muito enriquecida com tanto segmento cultural na minha vida. A medicina foi deixada exatamente nos anos 90, a música teve um momento que foi o Salvador da Pátria, o Sassá Mutema e o Pantanal, que quase que foi concomitante, e eu botei o pé na estrada, me lembro que foram 153 shows somados, assim, no espaço de basicamente um ano, um ano e dois meses, talvez. Depois veio a história de os anos 90, as lambadas e toda uma infiltração de uma música, muito mais como entretenimento, né? Essa coisa do talento, da cultura, da reflexão, aí aquela coisa só mesmo, né, da festa. O que eu não deixo de saber que isso é uma coisa super gostosa, né? Mas esqueceu um pouco esse lado. Hoje você tem vários e vários compositores maravilhosos por aí, mas não tem tanta chance de mostrar isso para um Brasil mais cultural que entenda isso. E depois, então, me vi um pouco na solidão, quer dizer, a música não tem o voltar para a medicina, foi quando surgiu essa história das lojas da Fórum, né? Uma coisa de moda. Eu acompanhei isso muito de perto, né? E veio os anos 90, que foi uma explosão dentro da moda brasileira. Antes de ter toda essa infiltração de etiquetas estrangeiras, né? Nos anos 2000, a Fórum era realmente um dos ícones aqui da moda. E aí, quando chegou 2000, que também teve que ser vendido para uma empresa desse tipo de balde salvatório de todas as empresas de moda brasileira, eu fiquei também de novo sem fazer. Como eu tinha realmente uma situação financeira pelo resultado da Fórum, fui fazer a minha casa e recebi, assim, na minha frente uma super arquiteta que diz, olha, a medicina, a música, a moda, é tanta coisa bonita, mas de interior, de decoração, você é um zero à esquerda. Foi uma coisa muito inséria isso. E eu olhei aquilo como um desafio, mais um pouco do seu Geraldo, né? E acaba que eu tentei fazer uma... O comércio sempre foi muito deslumbrante para mim, vendo muito bem, atendo muito bem as pessoas. Mascate, né? Cada um pouquinho de parece para a gente. Outra versão que a Maria Eugênia lançou, né? Parece alegria que ouço na minha voz Parece que essa chegou para ficar Parece mentira, ninguém é mais feliz que eu Parece tão bom, tão bom você gosta de mim Parece verdade o amor amadurecer Parece que é vinho só fez melhorar Parece que a vida agora é só você e eu Parece tão bom, tão bom você gosta de mim Olha o meu peito, ainda é sua casa Merece reparos pra você voltar Pois tudo estava tão abandonado O teto, o piso empenados Paredes quebradas sem cor Mas olha o meu peito, ainda é sua casa Com o tempo faremos um novo lugar Talvez ele não seja nada do que era antes Parece daqui em diante A casa tem dono outra vez Você está comigo de vez A casa tem dono outra vez Você está comigo de vez Bacana, hein? Que canção é essa? João, a gente vai terminar com o Tar na Terra, o Sassamo Tema Eu gostaria de agradecer imensamente Um momento maravilhoso aqui no programa, na minha vida novamente Você enriquece os nossos momentos quando você está por perto Sua voz bonita, suas canções E com o amor que você esbanja sempre em tudo isso, tá? Muito obrigado por ter vindo Eu queria só reafirmar aqui, que eu sempre digo pra todo mundo Que o Fernando Perilo conhece a minha estrada tão bem E ele conduz de uma maneira muito emocional Ele sabe mexer com a minha emoção Agradeço muito de estar aqui com você Bacana demais A você de casa Muito obrigado pelo carinho da audiência Hoje tivemos João Caetano, cantor e compositor fantástico Na próxima semana teremos mais uma atração da música goiana Que é aqui, através da música que você encontra Tchau, tchau Tá na terra o cheiro de suor Tá na terra o dia de colher Bem plantado não dá nem pra ver O arrozal foi se espalhando Cheio de esperanças Verde dobrado no vento amarelou Outra quinzena, outra lua dá pra colher Pegando os cachos na mão Cortando os pés, rente ao chão Na madrugada que for Não há família ou mulher Traz esse almoço, ó menino Vamos comer, vamos vender essa fome Vamos colher, vamos ganhar desse sol Vamos perder, vamos ver Sempre se paga o que tem Sempre se paga pra ver Tá na terra o cheiro de suor Oi, tá na terra Tá na terra o dia de colher Oi, tá na terra Tá na terra o cheiro de suor Tá na terra o dia de colher Está na terra o que tem Transcrição e Legendas Pedro Negri